Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver juntos a questão número 30, que é no primeiro exame de suficiência do CFC Bacharel, ano de 2017. Se você quer mais vídeos como esse aí para você poder estudar, clique no botão inscrever-se para poder sempre receber as notificações aí. Beleza pessoal, vamos ao que interessa aí, que é resolver a questão número 30, vamos lá. Uma equipe de vendas que precisa desenvolver alguns modelos matemáticos a serem incorporados ao sistema de informações gerenciais, o SIG solicitou ao profissional da contabilidade que apresentasse uma fórmula para cálculo da variação entre períodos da quantidade vendida de cada produto componente do seu mix. A fórmula apresentada corresponde a uma medição adequada à variação de vendas por produto, o VVP, cuja unidade medida seja porcentagem E. A alternativa fala, o VVP vai ser igual à quantidade de venda do produto no período corrente dividido pela quantidade vendida de todos os produtos no período corrente, vezes 100. A alternativa B fala o seguinte, o VVP vai ser igual à quantidade vendida do produto no período corrente dividido pela quantidade vendida do produto no período anterior, então aqui vezes 100 e menos 100. A alternativa C fala, o VVP vai ser igual à quantidade vendida do produto no período corrente dividido pela quantidade vendida de todos os produtos no período anterior, vezes 100 e menos 100. E a alternativa D fala, o VVP vai ser igual à quantidade vendida de todos os produtos no período corrente dividido pela quantidade vendida do produto no período corrente, vezes 100. Peço que vocês pausem o vídeo, tentei responder, daqui a pouco estou de volta para a gente resolver a lei juntos. O primeiro passo que a gente tem que ver aqui é o que a questão pede. E a questão pede para a gente assinar a opção que apresenta a fórmula exata da variação de vendas por produto, o VVP, em termos de porcentagem, ou seja, em percentual. O segundo passo aqui, a gente vai ver qual estratégia a gente vai usar para resolver. E essa aqui, gente, essa aqui é uma questão muito simples, se a gente for por eliminação. É só você ler atentamente ao enunciado, o que se quer é a fórmula para cálculo da variação entre períodos da quantidade vendida de cada produto, componente aí do seu mix. Logo, se for assim, então a variação que queremos é entre períodos. Ou seja, consequentemente, temos que ter uma fórmula que analise o período atual. O período atual com o período anterior. Com isso, já vamos eliminar logo de cara a alternativa A e a alternativa D de dado. Pois elas, essas duas aí, A e D de dado, elas só nos trazem formas com período corrente. E o que diferencia a letra B da letra C? Eu vou explicar para vocês. A letra B, ela analisa a quantidade vendida do produto no ano corrente em relação à quantidade vendida do produto no ano anterior. E a alternativa letra D, analisa a quantidade vendida do produto no ano corrente em relação à quantidade vendida de todos os produtos no ano anterior. Se você olhar bem, então, no enunciado, a gente vai ver que eles querem uma forma para analisar cada produto e não todos os produtos. Preste atenção, ele quer que analise cada produto. E não todos. Ele não quer que analise todos os produtos. Com isso, por eliminação, vamos chegar aqui na letra B. E eu vou explicar para você por que o gabarito da questão, a letra B de mola, bastava apenas você eliminar. Vamos ver. Como ele quer de cada produto, ou seja, um por um, ele não quer de todos. Então, toda alternativa que tiver a palavra todos, você elimina. Vamos ver a alternativa A aqui. Ele fala a quantidade vendida do produto no período corrente, dividido pela quantidade vendida de todos, todos os produtos no período. Como tem essa palavra todos aqui, você elimina a letra A. Vamos analisar aqui a B. Quantidade vendida do produto, no singular, quantidade vendida do produto no período corrente, dividido pela quantidade vendida do produto no período anterior, do produto. Então, aqui, letra B de mola. Vamos analisar aqui a letra C. Quantidade vendida do produto no período corrente, dividido pela quantidade vendida de todos, todos os produtos no período anterior. Como tem a palavra todos, você elimina. Porque ele não quer todos, ele quer apenas de cada produto, um por vez. Elimina a letra C, elimina a letra A também, que tinha a palavra todos. E a letra D também vai ter. Vamos ver aqui. Quantidade vendida de todos os produtos. Você elimina por causa desse todos os produtos no período corrente, dividido pela quantidade vendida do produto no período corrente. Então, onde que sobra aqui é a letra B de mola. Também dá para fazer assim. O primeiro jeito que eu expliquei, é um jeito para você poder analisar. E o segundo jeito, bastando eliminar onde tinha a palavra todos. Uma vez que o exercício nos pede cada produto. Então, a forma apresentada que corresponde a uma medição adequada, a variação de vendas para o produto, cuja unidade de medição de aposentagem é a alternativa B de mola. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E beleza? Vou deixar um link no final do vídeo aqui para você poder inscrever-se no canal. No lado esquerdo superior vai ter um link para você me inscrever no outro canal que eu tenho aí. Um canal mais descontraído. E do lado direito superior, no final desse vídeo, vai ter um link para você acessar aí o próximo vídeo. Fui. Deus abençoe a sua vida, pois não somos ninguém. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.